Boa tarde a todas e a todos e bem-vindas à 19ª sessão das nossas conversas desconfinadas e temos o enorme prazer de hoje ter um formato um pouco diferente tendo uma proposta que resulta da investigação do projeto The Othering que é um projeto sobre a desconstrução do risco e da alteridade guiões hegemónicos e contranarrativas sobre migrantes, refugiados e outros internos nas paisagens mediáticas em Portugal e na Europa Hoje em particular as nossas colegas irão refletir sobre representações mediáticas alterização e securitização da pandemia Temos no nosso programa quatro oradoras mas a Rita Santos por motivos de saúde não se pode juntar a nós e teremos então connosco a Silvia Roque, será por esta ordem que a Ana Cristina e a Gaia no final Passa então a palavra à Silvia, sendo que a Gaia será quem vai partilhar a tela com a apresentação de PowerPoint Bom, boa tarde a todas e a todos Obrigada por estarem aqui para conversar connosco Portanto, em primeiro lugar, e quero agradecer também à equipa do SESC que tem coordenado estas conversas porque acho que são realmente muito úteis e muito interessantes e permitem conversar de uma outra forma um bocadinho menos institucionalizada mas com um bocadinho mais da vontade e informalidade de alguma forma Apesar disso, nós acabámos por optar por fazer também uma apresentação PowerPoint só para guiar as pessoas para não se perderem nas nossas... porque temos muitas imagens e é interessante precisamente dar o foco também à forma como as questões que queremos aqui tratar surgem nos mídias, em particular aqui na imprensa embora haja um ou outro caso da televisão mas no deodering, neste projeto que a Tatiana falou nós temos trabalhado fundamentalmente sobre a imprensa escrita e portanto temos estado a analisar as representações veiculadas pela imprensa escrita mas também nas redes sociais em Portugal e em outros países embora hoje nos centremos mais em Portugal dando também algum... embora falemos também de outros casos e temos centrado sobre como é que migrantes, refugiados e aquilo que nós chamamos outros internos que não é mais do que pessoas racializadas ou seja, pessoas que são internas mas que são consideradas como externas ou vistas como externas à comunidade nacional e portanto o que nós nos propomos aqui a fazer é a estas narrativas que nós temos vindo a estudar acrescentar esta dimensão da pandemia ou seja, de que forma é que durante a pandemia as narrativas que nós já tínhamos identificado ou seja, não são novas narrativas adquirem no entanto um pendor mais fortemente relacionado com as questões de segurança da punição através de discursos sanitários e portanto o que nós analisamos fundamentalmente é a produção da alteridade mas de uma alteridade que é eminentemente perigosa ou inferior ou ameaçadora através de representações de determinados grupos e que podem ser vistos ou que são apresentados quer como origem quer como os principais disseminadores do vírus do Covid-19 Notaremos também ao longo da nossa apresentação que existe um recurso frequente as pressões que remetem para a guerra frente de batalha os heróis que trabalham para defender a nação e estas analogias muitas vezes fazem com que perante um inimigo invisível haja também uma tendência a torná-lo cada vez mais visível mas centrando-se particularmente em determinados grupos específicos ao mesmo tempo vamos também mostrando como há uma contestação a este tipo de produção de autoridades especificamente perigosas especificamente perigosas como é que se diz anti-seguros anti-higiénicas vamos dizer assim contra as medidas sanitárias como é que isso vai sendo contestado fundamentalmente pela sociedade civil também algumas produções jornalísticas mas fundamentalmente através de cartas ou crónicas no domínio da opinião fundamentalmente vão sendo também expressadas nos mídia contestando muitas das medidas e também este tipo de narrativas portanto ao mesmo tempo queremos só também situar a nossa a nossa abrangência teórica ou seja, os nossos fundamentos teóricos alguns deles em que há dois conceitos fundamentais um que seria a ansiedade branca e outro o pânico moral o pânico moral sabemos que tem a ver com a identificação ou a criação mediática de um determinado problema social exagerando-lhe e dando-lhe uma dimensão que na realidade não tem e que depois encontra o grupo digamos que consideram desviante às normas sociais e o tornam de alguma forma o culpado ou os culpados por uma suposta desregulamentação das normas sociais e da ordem social e aqui os mídia têm um papel fundamental mas o que nós também dizemos aqui é que não se trata apenas de pânico moral que é facilmente suscitado por exemplo por uma pandemia não é? aqui onde perante o tal inimigo invisível a tendência é precisamente ir a encontrar então estes inimigos visíveis que revelam de certa forma também sendo esses inimigos visíveis racializados e conotados com determinadas religiões, raças, culturas, etc. raças não existem mas percebem o que eu quero dizer e portanto como é que essa forma de pensar esta ansiedade branca se projeta também na paisagem mediática que nós analisamos vendo os outros sempre como invasores, predadores problemas, ameaçadores para a nossa vida social, económica, política e de segurança ao mesmo tempo como vemos esta linguagem da guerra militarizada vem acentuar também esta narrativa mais global e esta sensação da ansiedade branca face a ameaças exteriores e não brancas agora em relação aos mídias portugueses o que vou começar por mostrar ou seja, aqui há alguns mídias de facto destacaram-se por facilitar o acesso à informação sobre a pandemia por exemplo eliminando o paywall como foi o caso do público e também comunicação dos riscos em saúde sublinhando que alguns grupos sociais eram mais vulneráveis estavam mais expostos ao vírus quer pelo seu perfil de saúde, trabalho, fragilidade socioeconómica que já estavam sujeitos antes da pandemia portanto isto não era nada de novo a pandemia vinha de certa forma a piorar e no que diz respeito às narrativas mediáticas sobre requerentes portanto aqui temos alguns destes exemplos vocês desculpem é que eu não sou eu que estou com a apresentação então é a Gaia que está a fazer e eu estou a tentar estamos a tentar comunicar de alguma forma portanto é algumas das alguns dos exemplos digamos assim de algum de um jornalismo equilibrado digamos que identifica as vulnerabilidades destas pessoas de pessoas face à exposição e transmissão do vírus e que questiona também propostas de gestão da pandemia que partem da ideia de que estas pessoas são um problema e que a solução passa pela sua contenção o exemplo é a cobertura do DN sobre as comunidades ciganas e covid-19 e também a publicação de cartas abertas que reclamam medidas de proteção de pessoas migrantes, refugiadas, pessoas ciganas, negras apontam as falhas dos mecanismos de gestão assentes em confinamento e trabalho à distância ensina à distância por exemplo a carta aberta que se intitula a luta racista não faz quarentena ou ainda a carta aberta contra a proposta do Chega que propunha um confinamento específico para pessoas ciganas ou comunidades ciganas Além disso, os mídias portugueses participaram também nesta reprodução de alteridades perigosas e ameaçadoras e invasoras que situavam a origem em disseminação do vírus nas pessoas estrangeiras ou lidas como tal e como focos particulares de contaminação, portanto, o desvio à norma social e sanitária que outros cumpririam de forma ordeira Aqui podemos destacar a cobertura mediática sobre o covid-19 e requerentes de asilo podes alterar o... Portanto, em 19 de abril de 2020 as notícias de capa de jornais e direitos de televisão generalistas daram conta de que entre 181 requerentes de asilo alojados num hostel em Lisboa 138 estavam infectados com covid-19 O hostel foi evacuado e as pessoas foram levadas para a base militar da OTA para a quarentena Nesse dia, e nos dias que se seguiram, foi uma notícia que esteve na ordem do dia na TV e nos jornais ainda que ficássemos a saber muito pouco do que se passava realmente na OTA As notícias davam conta do transporte, da recusa de desembarque de algumas pessoas dos autocarros do dispositivo de saúde presente na base e também da surpresa da Câmara Municipal de Lisboa sobre o alojamento de requerentes de asilo em Hostas O que não é novo nem para associações de migrantes nem para quem investiga o tema e que tem sido denunciado e criticado de forma sistemática Portanto, era uma surpresa um pouco estranha Ao longo de abril e maio, mais situações de alojamento em Hostas foram noticiadas assim como casos de requerentes de asilo com testes positivos para o covid-19 e iniciativas de realojamento O objetivo das notícias era sobretudo a questão da disseminação e transmissão do covid-19 o que pode ser compreensível no contexto de pandemia mas não deixa de ser estranho que não se prestasse mais atenção e não se interrogassem as condições indignas em que se encontravam quase 200 refugiados em 40 quartos A questão aqui do uso dos Hostas para alojamento de requerentes de asilo que se mantém e a política de gestão de migrações e de requerentes de asilo como um todo raramente eram questionadas e realmente o foco das notícias Associações como o Fórum Refúgio e o SOS Racismo que acompanhavam a situação na OTA e que muito raramente foram ouvidos como fontes nas notícias que se foram produzindo sobre o tema foram identificando problemas como a ausência de informação sobre covid-19 falta de comida, problemas de saúde mental sem resposta ou agravados que não foram abordados na maioria dos mídias que noticiavam esta questão com exceção do público Depois dos 14 dias de quarentena, segundo a Fórum Refúgio e investigadoras como a Cristina Santinho, muitos requerentes de asilo alojados na OTA ainda não tinham informação sobre o acesso a bens incluindo medicamentos e documentos de identificação que tinham deixado nos hósteis onde estavam alojados anteriormente 5 pessoas que estavam na OTA e que protestaram contra as condições de quarentena foram realojadas numa casa em Loures depois de serem acusadas de desacatos isto vem no público e no Expresso e retolados como desordeiros no Correio da Manhã, Sol e I. E tornaram-se o objeto de atenção mediática dias depois quando foram denunciados por estar num supermercado às compras podes voltar para o anterior, Gaia 5 refugiados, infectados com Covid fogem e vão às compras isto sai no Correio da Manhã e no Sol e são acusados de desobediência civil Uma parte significativa das notícias destes dias era curta, lacónica, referindo a fuga dos requerentes de asilo e a sua identificação pela PSP no supermercado não mencionando que estas pessoas não tinham qualquer acompanhamento nem acesso a bens essenciais razão pela qual foram ao supermercado esta notícia foi citada pelo Chega nas redes sociais e comentada da seguinte forma que eu vou ler diz assim uma história exemplar eram 171 migrantes para a base aérea da OTA parte infectados criaram por lá desacados na tarde quinta-feira 53 desses migrantes foram retirados da base pelos bombeiros e pela GNR 40 colocados na gariceira outros regressados ao Turkish Hotel mas 5 deles todos infectados e perigosos agrediram-se e insultaram militares foram levados para a Casa das Marés Unidade da Segurança Social em Lourdes supostamente sob vigilância policial mas nada de vigilância e os senhores passeiam-se livremente devidamente infectados pelas ruas de Lourdes mas como não há intelectuais e governantes a viverem em Lourdes tudo bem. Para além destas notícias as pessoas refugiadas serem raramente os sujeitos da notícia de não serem ouvidas nem conhecidas as suas perspectivas nem as suas respostas é igualmente insuficiente a atenção que é dada aos mecanismos de gestão da pandemia direcionados a estas populações e ainda as políticas nacionais de gestão das migrações como um todo ao mesmo tempo Portugal é sucessivamente apontado como um caso de sucesso devido ao facto de ter facilitado aos estrangeiros em situação irregular o acesso à saúde e a uma série de outras e a uma série de outros procedimentos no entanto esta apresentação de Portugal como humanitário caso de sucesso na gestão das migrações que foi publicitado também a nível europeu, a nível internacional nesta apresentação não se questiona todos os outros erros que já vimos anteriormente e todas as falhas do sistema de asilo e de apoio aos refugiados e imigrantes que estão também, que são inerentes e que são analisados e criticados já há bastante tempo por várias associações e por vários investigadores portanto, ao mesmo tempo, há aqui uma espécie de várias narrativas que não dialogam portanto, nós podemos ter no mesmo jornal uma notícia, uma reportagem que até é mais equilibrada e vai procurar informação mais aprofundada e tenta dar uma outra perspectiva como depois temos estas apresentações que nada mais são do que reciclagem da mesma mensagem e que depois quando são criticadas também não as críticas não são bem recebidas porque, quer dizer, Portugal é um caso de sucesso, não vamos questionar isso, não é? Ok. E depois, tudo isto vem à tona de novo quando migrantes, requerentes de asilo, marroquinos que estavam instalados num quartel portanto, fogem, fogem porque iam ser repatriados e portanto, obviamente, não era aquilo que queriam quando fizeram este percurso bastante perigoso da migração e um deles estava infectado com Covid e portanto assistimos durante uns dias e depois na imprensa e na televisão a uma caça ao homem, não é? E a questões colocadas até por pivôs de referência em canais não tabloidizados, digamos assim, supostamente, sobre se Portugal está sob pressão portanto há uma ameaça de invasão as rotas migratórias agora vão passar pelo Algarve e Portugal está sob pressão ainda por cima agora fugiu um infectado com Covid então vão disseminar além de serem uma ameaça à nossa economia ao nosso modo de vida são também uma ameaça em termos de saúde e portanto aqui está outra vez os migrantes requerentes de asilo como significado de invasão e disseminação de vários maus Obrigada Obrigada Silvia Passo então a palavra à próxima oradora Obrigada, boa tarde a todas as pessoas presentes e obrigada pela iniciativa Eu correndo o risco de repetir ou pretendendo reforçar algumas das coisas que a Silvia Roque já disse vou começar a minha apresentação um bocadinho antes deste slide e espero que seja que sirva para fazer uma espécie de resumo e não para se tornar maçador porque a redução drástica da interação social durante a pandemia deixa mais desprotegidas as populações vulneráveis e apesar de uma parte da imprensa como a Silvia já disse ter veiculado esta mensagem não é demais repetir e reafirmar que os efeitos da pandemia não são iguais para todos e afetam de forma particularmente agressiva os grupos racializados as pessoas indocumentadas a palavra é tão feia que eu até tenho dificuldade em dizê-la e os migrantes em geral bem como as mulheres não esquecer que mesmo que durante o confinamento mesmo durante o confinamento as mulheres negras da periferia da Lisboa continuaram a ocupar os transportes públicos para irem muitas vezes limpar as casas de quem estava confinado as vítimas de violência doméstica viram nesta altura os seus serviços de apoio significativamente reduzidos ao mesmo tempo que se encontraram a ter de conviver muito mais tempo dentro de casa com os agressores e sem redes de apoio próximo que muitas vezes conseguiam antes do isolamento social não podemos esquecer também o fosso que se agiganta entre quem entra nos cálculos de proteção extraordinária do governo com maior ou menor sucesso não interessa mas que deixam ou que continuam a estar à margem as mesmas pessoas e refiro-me neste caso concretamente às pessoas trabalhadoras de sexo que são muitas vezes também pessoas racializadas e imigrantes como sabemos e entro agora no segundo ponto da nossa comunicação que é fazer sublinhar a ideia de que perante a realidade do isolamento social a comunicação a comunicação de massas reforçou o seu papel de interpretação e de produção de realidades porque ainda mais do que antes as pessoas dependiam muitas vezes exclusivamente do que era dito nos principais órgãos de informação para saberem o que se passava no mundo e por vezes mesmo no seu quintal os jornais e sobretudo a televisão foram para muitas famílias a janela privilegiada para os exteriores a nosso ver a comunicação social foi demasiadas vezes palco de narrativas de teor sanitário punitivista securitário e também racistas e xenófobas em resposta a isto a esta situação as organizações e coletivos antirracistas que podemos aqui englobar no grande chapéu do movimento antirracista português bem como outras organizações de ativismo social apoiadas algumas vezes por intelectuais profissionais de saúde entre outros fizeram um esforço de desconstrução desta mesma narrativa que já referi punitivista securitária e mesmo racista e xenófoba e de reivindicação de soluções justas socialmente para combater a pandemia estas contranarrativas são muitas vezes veiculadas em órgãos de informação alternativos mas registra-se a sua presença pontual nos média mainstream vamos apresentar exemplos deste caso vou apresentar exemplos da forma como se constrói a autoridade nos média e também a forma como alguns têm tentado contrariar esta narrativa e agora sim o meu primeiro slide no dia 4 de maio o jornal Sol publicava a notícia que André Ventura do partido Chega iria propor um plano de confinamento específico para a comunidade cigana o político defendia que temos de deixar de fingir que este problema não existe e pretendia reunir com os restantes partidos de direita para entregarem uma proposta comum o Chega considerou que seria necessário um plano de confinamento específico para a comunidade cigana também o mesmo líder partidário em declarações ao jornal I afirmou que iria abordar o PSD e o CDS e a iniciativa liberal com o iniciativo que já referi de apresentar esta proposta na Assembleia da República estes artigos apresentam as propostas do deputado sem nunca as questionarem normalizando-as apesar de serem claramente inconstitucionais e de violarem os direitos humanos Esta notícia foi largamente divulgada nos órgãos de comunicação social sob a aparente neutralidade dos mesmos o que levou um conjunto de associações ciganas a quem se juntaram alguns políticos e várias personalidades da vida pública portuguesa a escrever uma carta de repúdio O silêncio dos restantes responsáveis políticos levou os signatários da carta a lembrar que e passo a citar É dever de todos os partidos com assento parlamentar defenderem o Estado de Direito e assim defender intransigentemente que todos independentemente da sua origem étnica ou racial observem os seus direitos e deveres de cidadania e que a legislação portuguesa cumpra os requisitos constitucionais que obviamente não podem permitir discriminação de direitos de determinados grupos de cidadãos com base na sua origem fim de citação E agora atrevo-me a refletir um bocadinho sobre isto Mais do que propor uma lei de confinamento especial para a comunidade cigana a iniciativa de André Aventura logrou transmitir publicamente a mensagem de que esta comunidade é desregrada não cumpre as normas sanitárias impostas e portanto representa um perigo para o resto da população Mesmo o contraditório legalista de que a proposta do político é anticonstitucional não desconstrói esta narrativa Uma vez tomada como verdade a ideia de que os ciganos não estão a cumprir as regras é muito difícil repor a verdade tanto mais que esta ideia vai ao encontro da narrativa do senso comum em Portugal sobre a etnia cigana como demonstram por exemplo os estudos de Maria José Casanova ainda que faço aqui um parênteses não sejam precisos propriamente estudos académicos para sabermos do racismo explícito da sociedade portuguesa relativamente à comunidade cigana Também a comunidade africana e afrodescendente é retratada como particularmente resistente a cumprir regras e portanto muito perigosa para o resto da população estereótipos que vêm de longe confirmados em Portugal nos estudos de Rosa Cabecinhas ou de Ivone Cunha por exemplo para citar só dois exemplos que categorizam os negros como violentos desardeiros mas também festivos e propensos ao abuso de álcool e de drogas são ativados em notícias como as que em maio deste ano invadiram os principais noticiários sobre o bairro da Jamaica de referir que meses antes o mesmo bairro tinha estado nos holofotes dos média devido a um caso de claro abuso policial filmado por moradores as notícias de que neste bairro se resistia à lei e se mantinham os cafés e lugares de diversão noturna abertos mesmo durante o confinamento ajudam a justificar uma atuação mais musculada por parte da polícia neste lugar como explica a subcomissária da polícia de segurança pública cito o dispositivo policial é definido de acordo com o local onde decorre a operação fin de citação a mensagem de que foram também moradores as pessoas que chamaram a polícia por medo do risco de contaminação passaram bastante desprecedidas na maior parte da comunicação no dia 19 de outubro deste ano foi notícia em vários órgãos de comunicação social que a polícia foi recebida a tiro numa festa com dezenas de pessoas segundo a rádio renascença ou com várias centenas segundo por exemplo o diário de notícias isto claro na cova da mora os jornais e também a informação televisiva destacaram o facto de um polícia ter ficado ferido nos confrontos com os jovens insubmissos numa análise global das notícias veiculadas a propósito deste incidente Paula Cardoso do jornal AfroLink concluiu que passo a citar embora a polícia apenas tenha confirmado o arremesso de pedras e garrafas contra os agentes destacados para o bairro indefensável porém muito abaixo de uma linha de fogo a comunicação social preferiu fazer eco das especulações alinhadas no reforço de uma narrativa viciada sobre a cova da mora não direi mais nada porque penso que o parágrafo de Paula Cardoso diz bem tudo que no fundo tenho estado a dizer por último quero só dizer que ainda que possa parecer excessivo neste momento convocar a longa tradição crítica que vem desde Walter Benjamin e desemboca hoje em Asbir Pahur da Queer Theory Race Studies e que nos advertem sobre a tendência dos estados de exceção para se perpetuarem notamos com algum pesar o quão longínquo está hoje o ano de 2019 que foi considerado por uma parte considerável da imprensa internacional como o ano do protesto de rua os problemas que levaram 2019 a ser considerado o ano do protesto de rua e que atravessaram o mundo desde a Rússia ao Irão à Itália à França ao Equador Líbano etc Portugal não se resolveram no entanto o desinteresse por estas questões por todas as questões que não se relacionam diretamente com a pandemia decresce de forma diretamente proporcional àquela com que cresce o aproveitamento político sobretudo da extrema direita mas não só no sentido de normalizar a discriminação de determinados grupos populacionais muito obrigada Obrigada Ana Cristina que cumpriste aqui à risca o tempo estipulado passo então a palavra à Gaia para concluir a apresentação Obrigadíssima Tatiana Obrigadíssima às minhas colegas que não só cumpriram o tempo mas foram sintéticas e riquíssimas nas suas exposições Eu vou acabar esta nossa intervenção este nosso diálogo retomando umas linhas de interpretação que são as nossas e tentando de abrir ao estrangeiro o que é que acontece também fora de Portugal e ver se há semelhanças e diferenças digamos assim A mapa que aqui propomos porque faz parte de um estudo 2019 publicado em setembro de 2019 sobre o digamos a proteção das pandemias frente às pandemias já faz-me perceber como a questão digamos das pandemias não da pandemia das pandemias seja uma coisa no centro do debate internacional que não foi digamos tomado como problema no fato tomado com as necessárias medidas também para só aguardar as pessoas que como diziam Silvia e Ana Cristina estão numa condição já de precariedade de vulnerabilidade uma maior vulnerabilidade ao risco e o que é que acontece é que como já falamos há a questão da da guerra ao inimigo invisível materializar materializou-se nos corpos destas pessoas que nos estudos de sociologia definem-se marginais mas que de fato podem ser marginais de uma forma muito diferente porque de fato estão expostos e expostos de uma forma diferente a digamos a sujeitos privilegiados que definiríamos brancos de uma forma diferente aos perigos deste momento obviamente quando nós falamos da white anxiety e do pânico moral falamos de uma leitura hegemónica do que significa defender a sociedade que tem de ser defendida portanto colocando umas pessoas e definindo assim o seu privilégio dentro daquela caixa de proteção que coincide com a ideia da nação e com a assim dita comunidade imaginada e isto aconteceu nos Estados Unidos aconteceu na Inglaterra e lembramos muito bem do que o Boris Johnson disse como o Trump disseram ou o Bolsonaro disse também sobre a questão do contágio como alguma coisa que definia tinha de definir outra vez quais eram os limites e as fronteiras de uma sociedade que tinha de ser salva e portanto de acordo com linhas de género classe cor e etc no caso da Itália o caso da Itália é muito similar ao caso do Portugal sendo que é também muito diferente no sentido que mais do que falar das assim dita minorias raciais fala-se muito sempre do medo do pânico moral da invasão e a invasão como alguma coisa que redefine também os papéis masculinos e musculados de quem são dispensores da sociedade imaginada da comunidade imaginada o caso do Salvini é um caso claro claríssimo no sentido que ele chama-se capitão e como tal da pessoa que vincula a comunidade imaginada dentro do espaço da salvez da salvação da salvação moral da salvação física higiénica política econômica etc mas o que é que obviamente como contrapartida da sua construção como capitano e da sociedade que ele pretende saudar são os monstros que estão fora e os monstros da invasão do estado de assédio que são também os monstros do terrorismo e o que é que aconteceu nas mídias italianas após o desembarco do homem da Tunísia que depois resolveu passar as fronteiras da Itália e França entre Itália e França e chegar em Niça e ser e atacar e cometer o ataque terrorístico que aconteceu foi precisamente de juntar a comunidade que tende a ser salva dentro de uma semântica que une que junta o terrorismo político com o terrorismo e o gênico isto está a ser partilhado também pelos outros partidos de extrema direita como o Fratelli d'Itália que obviamente este é um artigo que saiu em agosto que junta na sua propaganda antigovernativa junta os desembarcos com os hotspots cheios lembramos que a diferença do Portugal os hotspots e os centros de detenção não foram baseados portanto e não não houve nenhuma medida de regularização dos migrantes que não tinham permisso e também com o usamento de contágios e com o lockdown que obviamente abrange a comunidade que tem de ser salva mas como o mesmo Salvini dizia na slide antecedente eles têm direito de mobilidade que nós não temos portanto criando também estamos fundamentando a critica contra os desembarcos numa crítica também ao governo e às suas medidas de restrição obviamente isto não abrange só como estava a dizer é um discurso uma narrativa que não está a ser construída só pela extrema direita aqui temos uma declaração feita há uns dias pelo o prémio José Ponte obviamente reforçando o que o Lucas Aia que é o presidente da região Vêneto que desclacou-se pela sua capacidade de conter os contágios em Vêneto durante a primeira vaga que obviamente falou assim sem elas não teríamos novos surtos e o prémio Conte obviamente fala da proteção digamos da necessidade de proteger os resultados em termos de limitação dos contágios fechando as fronteiras portanto como se vê a narrativa é uma coisa é uma alguma coisa que tem que ver também com uma noção extremamente populista da sociedade que tem de ser protegida e que une como foi bem escrito nos artigos que publicamos recentemente também dentro do esforço do CESTO de construir o livro Palavras para a Lenda Pandemia e num artigo que a Síria e a Santos estão para publicar a questão da linguagem de guerra que cria uma sorte de excepcionalidade à fronteira materializa nos corpos das pessoas racializadas e marginais em termos de género e de classe os inimigos de uma forma que tenta outra vez a descrever uma digamos a Europa e a nação como lugares de civilização e de branquitude que têm de ser preservados eu acabaria dizendo que a questão do olhar focado na nação e na Europa é hoje mais destrutivo do que sempre e que não vê quais são os problemas bem transfrontalícios da pobreza da vulnerabilidade que teriam de ser tomados e discutidos e digamos e fulcro e coração de intervenções que vão muito para além das fronteiras das nossas fronteiras nacionais europeias eu acabarei aqui Muito obrigada Gaia excelente apresentação e e até a próxima